Desde o dia 13 desse mês, a Secretaria de Fazenda abriga na Rua da Imperatriz uma central de atendimento ao contribuinte para diminuir uma dívida de cerca de 840 milhões de reais em impostos com o município. O novo local vem também atender necessidades de pessoas idosas e deficientes físicos. O secretário Hélio Volgar explica o objetivo da nova central e valoriza a questão da acessibilidade. Primeiramente, melhorar o nosso atendimento prestado aos contribuintes. A questão especial foi considerada acessibilidade. A Secretaria de Fazenda, na Rua 16 de Março, o processo se dá por escadas. Então, era uma preocupação permanente, não só da fazenda, mas do governo, do próprio prefeito. E dessa forma, a gente está hoje conseguindo atender num nível de acesso bem melhor. Desde o dia 13 de agosto, o horário de atendimento foi ampliado e a Secretaria de Fazenda contratou mais 30 funcionários. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira por 12 guichês entre 8 da manhã e 8 da noite. No sábado, é entre 10 da manhã e 4 da tarde. Um posto da Secretaria também foi instalado na subprefeitura localizada no Parque Municipal de Itaipava. Volgar explicou como funcionará o sistema de descontos aos débitos de impostos. Que à vista, por exemplo, é 100% de juros e multa. Isso, para se ter uma ideia, na maioria das vezes provoca um desconto de quase 50% da dívida. E um outro diferencial. Em até seis parcelas, o desconto chega a 90%. Obrigado. Obrigado.